Mais uma vez, criminosos tentaram assaltar outras duas agências bancárias na madrugada desta sexta-feira. Veja na reportagem. Um dos ataques aconteceu no Caxambi, na Zona Norte. O alvo foi uma agência do Banco Itaú. Criminosos tentaram arrombar o sistema de segurança do local, que acabou disparando. Com isso, os bandidos fugiram, mas antes atiraram contra a agência. Os vidros foram completamente destruídos. A polícia militar foi acionada, mas eles já haviam fugido sem conseguir levar o dinheiro dos caixas. Na Baixada Fluminense, mais uma agência foi alvo de bandidos. O caso aconteceu no Banco Santander, do bairro Gramacho, em Duque de Caxias. Criminosos também tentaram arrombar os caixas, mas o dispositivo de segurança disparou e eles fugiram em seguida. Os bandidos também não conseguiram roubar o dinheiro da agência. A PM faz buscas na região à procura dos suspeitos. No último final de semana, outras três agências também foram atacadas por bandidos no Rio. Uma delas também em Duque de Caxias. A nova modalidade de crime está crescendo. Em 2017, 53 caixas eletrônicos foram roubados no Estado.